Faz o seguinte você aí que tá assistindo Olha pro peito, se fibrar você deixa o like, calma Não mostra, se fibrar você deixa o like, ok? Então vai Então bora já, deixa o like Olha pro peito, se fibrar você deixa o like Olha pro peito, se fibrar você deixa o like Olha pro peito, se fibrar você deixa o like Olha pro peito, se fibrar você deixa o like Olha pro peito, se fibrar você deixa o like Olha pro peito, se fibrar você deixa o like Vamos embora, obrigado aí galera Me acompanha que dá valor ao trabalho São Paulo, tô chegando Simbora, deixa queimar Mano, não entendi nada Tô aqui na academia, os caras vieram falar aqui Hey man, fibrou man Mostra pra eles aí Tá fibrado não E esse menino aí, tá fibrado